A campanha Viva Mais Sem Drogas tem como objetivo promover um conjunto de ações visando sensibilizar os jovens a se manterem longe do uso de substâncias entorpecentes Outro foco é promover a capacitação para aqueles que trabalham diretamente no combate às drogas A tendência dessa capacitação aqui é também levar esses adolescentes que estão dentro dos CRAs nas unidades de atendimento dos adolescentes, para que eles também sejam abastecidos peguem as informações precisas e levem para a comunidade também seja aquele protagonista a transformar o que está acontecendo na comunidade O esforço de combate às drogas faz parte de uma série de ações desenvolvidas pela SEDESC em parceria com outros órgãos e instituições A gente quer trazer o cuidado, o cuidado para o cuidador e a qualificação para que ele saiba cuidar de quem está precisando, quem é vítima hoje do uso e do abuso de substâncias psicoativas Isso é um mal que assola a nossa sociedade, que destrói as famílias Então é importante que a gente se una nesse momento para poder combater este mal que assola tanto a nossa juventude O enfrentamento às drogas deve ser ampliado através de medidas sociais, sobretudo nas áreas com maior incidência do problema O ciclo de palestras hoje aconteceu aqui no prédio da APAI de Parnaíba mas nos próximos dias seguirá visitando diversos outros pontos do município Estudantes das redes municipal e estadual de ensino em Parnaíba serão conscientizados sobre os riscos do uso de substâncias químicas Noticias Sos